Deixa eu trazer agora a informação de que foi enterrado na manhã de hoje em Itabaiana o corpo da estudante de medicina Camila Soares de Arruda, de 30 anos. Ela foi encontrada morta no domingo dentro do apartamento que dividia com uma amiga na cidade de Ponta Porã, no estado do Mato Grosso do Sul. O corpo de Camila chegou na noite de ontem aqui no estado. Durante o percurso entre a funerária e o cemitério da cidade, muitos amigos e colegas de trabalho estavam presentes, prestando aí as suas últimas homenagens. Camila era enfermeira, estudava medicina no Paraguai. Em Itabaiana, ela tinha trabalhado no SAMU e no Hospital Regional da cidade. A Polícia Civil de Ponta Porã aguarda o laudo do exame de necropsia para confirmar a causa da morte da jovem. O resultado deve sair, deve estar pronto em provavelmente em 30 dias, tá bom?